O projeto O Bandeirante na trilha em busca da paz, ele começou porque a equipe que tomou posse na direção da escola no ano de 2000, se deparou com uma realidade preocupante, desafiadora. As manifestações dentro da escola das múltiplas faces da violência, que ocorrem de maneira geral numa sociedade em crise. E a equipe diretiva discutiu de que forma poderia encontrar soluções, alternativas dentro da escola para se contrapor à cultura da violência. E foi nesse espaço democrático de discussão implantado na escola a partir de 2000, que a equipe buscou fora da escola a parceria com ONGs, e uma delas num primeiro momento em particular, a chamada Educadores para a Paz, que passou a desenvolver a partir do ano de 2001, um trabalho de formação com os professores. Ajudando os professores a perceber a importância deles na possibilidade de mudança nas relações dentro da escola, quer entre si professores, quer com os estudantes. Esse processo iniciou inicialmente com poucos que a ele aderiram. Mas, gradativamente, os professores passaram a compreender a importância de trabalharem juntos na mesma direção, principalmente quando viram os resultados concretos da mudança de suas práticas nas relações dentro da escola e na sala de aula. Esse projeto, que num primeiro momento, como disse, atendeu aos professores da escola através de cursos, oficinas, em que os professores se apropriavam também de novas dinâmicas e técnicas que levavam para a sala de aula, em seguida passou a agregar também os pais e, num segundo momento, ou terceiro momento, os estudantes da escola. Neste caso, em 2003, se passou a contar com a parceria de uma outra organização não governamental chamada Ser Paz, Serviço de Paz, coordenada por uma pessoa muito importante na construção desse projeto. O pastor Ricardo Vangen, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, que desde a década de 50, no Brasil, desenvolve uma ação militante na construção de uma outra cultura, uma cultura de paz. O pastor Ricardo esteve conosco repetidas vezes e nos ensinou com seu exemplo a acreditar e a apostar neste trabalho na busca de uma resolução não violenta dos conflitos. e isso foi fundamental. Gostaria de frisar também aquilo que disse há pouco, o exemplo do pastor Ricardo, que antes de ser pastor foi soldado americano da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial e que se converteu quando viu o horror da guerra, ele que lutou nas Filipinas. Disse-nos isso quando chegou pela primeira vez no Bandeirante no ano de 2001. disse-nos, eu vi Hiroshima, eu vi Nagasaki e aquilo nos fez estremecer muito e nos comoveu, porque nós estávamos diante de uma pessoa que viveu a guerra e viveu o horror da guerra e que nos ensinava com seu exemplo que é necessário e que é possível mudar o rumo da cultura da violência que graça em toda a sociedade. É preciso investir e a escola tem um papel fundamental nesse investimento de mudança de lógica do viver juntos, do conviver. Isso reforçou em nós esta procura, este caminho. Quando depois, a partir do ano de 2003, o Ser Paz passou a desenvolver um trabalho especificamente com estudantes, nós percebemos a valiosidade desse trabalho. E não apenas nós educadores, também os estudantes, que passaram a participar ativamente das oficinas promovidas pelo Ser Paz e passaram a assumir um protagonismo dentro da escola, em múltiplas ações fora da escola. Por exemplo, caminhadas pela paz, antes de explodir a guerra contra o Iraque, comandado pelo senhor da guerra, o senhor Bush, a escola se mobilizou e mobilizou a sociedade numa baixa assinada, encaminhada à ONU, reforçando o papel da ONU na mediação do conflito. Não fomos evidentemente atendidos como a sociedade organizada no mundo inteiro não foi atendida. Bem, mas nós previmos aquilo que agora está acontecendo, que a violência não se resolve com a violência. Somente uma outra cultura pode pôr fim a esse ciclo de violência que graça pelo mundo. Como esse e tantos outros exemplos de iniciativas de protagonismo juvenil, que essa educação para a paz concebe como uma coisa importante. fazer com que os jovens canalizem todo o seu potencial e às vezes a sua própria agressividade na construção de alternativas que tornam saudável a convivência e a vida. Este é o objetivo. Ele nasceu, o projeto então, como uma busca de solução para esta realidade, que não é uma realidade exclusiva da Escola Bandeirante, é uma realidade que preocupa todos os professores, enfim, todos aqueles que têm uma visão social. Mas aí no Bandeirante não se ficou apenas na queixa pela queixa. Se buscou e ousou criar uma alternativa que desse respostas concretas àquela situação vivida. E posso dizer, como professor, como educador também, que os resultados foram e continuam sendo magníficos. Porque principalmente eles ajudaram a construir e a transformar as relações dentro da escola. Criando um outro ambiente do conviver. Que é uma prova concreta, a meu ver e a nosso ver, de que é possível transformar. De que é possível mudar as coisas para melhor. Fazendo com que a convivência se dê a partir de outros parâmetros. Onde outros valores são fortalecidos. Como o do diálogo, o da solidariedade, o da cooperação. Que superem aqueles valores de uma sociedade predominante, que valoriza o consumismo, que valoriza o individualismo, a competição. Então, é esse esforço, é esse caminho que a Escola Bandeirante vem fazendo já há seis anos. E que a nosso ver, está conseguindo mudar por dentro a escola. Sim, nós, pelo menos dez anos, temos uma legislação específica. Que é a chamada Lei da Gestão Democrática da Educação. E isso é importante dizer, porque foi a partir dela que um grupo de professores se mobilizou para passar a gestionar a escola, assumir a direção da escola. E isso foi fundamental para a implantação deste projeto. Porque esses professores que antes estavam, digamos assim, numa posição subalterna, ousaram pensar e sonhar e assumir essa direção da escola para implantar esse projeto. Implantação que não se deu de forma mecânica, nem mágica. Por isso que eu falo em processo. Tudo é uma construção. Uma construção que envolve pessoas, porém, que, primeiro, estão comprometidas com a educação. Segundo, acreditam na educação. Terceiro, acham que a educação tem uma palavra a dizer, uma contribuição a dar na busca de solução dos problemas que não são da escola, são de uma sociedade. E esta lei permitiu, então, no ano de 2000, que esse grupo assumisse a direção da escola e passasse a implementar as mudanças que acreditavam serem possíveis e necessárias dentro da escola. Foi graças a essa abertura, digamos assim, legal da legislação que o trabalho foi possível de ser realizado. Esta legislação também responsabiliza o Estado pelo repasse de uma verba à escola. Uma verba que nem sempre é repassada em dia. E uma verba que nem sempre corresponde às verdadeiras necessidades que a escola tem. Ela contempla todos os aspectos da escola. Principalmente as questões materiais, da materialidade da escola, a pintura, a conservação da escola. Mas é importante, é importante. Embora nem sempre ela atenda a todas as necessidades. E no caso deste projeto, no início, ele só se tornou possível porque a comunidade da escola organizada, os pais dos estudantes, e lá nós temos um organismo importante que é o Círculo de Pais e Mestres, ele assumiu o projeto e passou a investir no projeto. Os poucos recursos, né? que cada um poderia voluntariamente dar como contribuição a ele. Mas foi fundamental. O problema financeiro é um problema real para nós. Digo sempre, muito mais poderia ter sido feito para atender a demanda no campo da formação se outros recursos tivéssemos tido. Mas o que teve foi isso. E com o pouco que se teve, se procurou canalizar para a realização do projeto que começa, como eu disse, primeiro com a formação dos professores. E depois segue com a formação dos pais e dos estudantes, principalmente. Esta foi uma opção da direção que assumiu em 2000. Privilegiar, antes que a reforma material, a reforma das pessoas. A reforma da mente. Porque só mudando a forma de pensar se consegue mudar a realidade. No desenvolvimento do projeto, viu-se a necessidade de trazer a comunidade, os pais, para dentro da escola, para que eles entendessem o novo discurso da escola, o novo projeto da escola. fazendo essa relação permanente. E aqui o CPM cumpriu um papel fundamental, porque o CPM é quem mobiliza os pais. Que passaram a vir também para momentos específicos, que nós chamamos as noitadas da paz. Num tempo específico, apropriado as possibilidades dos pais, passaram a vir a participar dos encontros que a escola passou a promover. Isso foi muito importante, porque os pais, então, não todos, evidentemente, porque nós estamos falando de uma escola muito grande, é a maior escola de toda aquela região. São 1.600 alunos. E, portanto, multiplique-se isso por, pelo menos, dois. Os pais, um número significativo de pais, quando convidados, passou a se integrar e a participar do processo, a compreender o processo e a apoiá-lo. Este projeto, que nós chamamos o Bandeirante na trilha em busca da paz, ele aconteceu simultaneamente com outro projeto ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A universidade, ela fez um movimento inovador. Normalmente, os professores, quando querem se especializar, saem da escola para a universidade. E, no caso do Brasil, a universidade nem sempre está próximo da escola. No nosso caso, tem que se andar algumas, algumas dezenas de quilômetros, no caso da Universidade Federal, 200 quilômetros para estudar. Nem sempre isso é possível, também porque custa muito, né, esse deslocamento. O que fez a Universidade Federal? Atendendo a uma demanda da direção da escola. Ela veio de Porto Alegre para Guaporé. Oferecer cursos de formação, que, inclusive, estão acontecendo neste momento em que falam. Cursos de formação voltados a oferecer aos professores aportes teóricos necessários e fundamentais para a transformação da escola. Quero dizer que esse processo, ele só foi possível por causa da combinação dessas iniciativas múltiplas, né, que aconteceram por iniciativa, por uma ousadia, como eu gosto de dizer, da direção da escola, que não ficou esperando. Foi em busca dessas possibilidades, de torná-las possíveis para a escola. bem, esses aportes teóricos trouxeram pessoas desconhecidas para nós, educadores, que são intelectuais importantes, que são, cujas ideias estão sendo apropriadas na área da educação. Um deles, Humberto Maturano, um chileno que é biólogo, que é médico, cujas ideias estão sendo divulgadas também no Brasil. E Humberto Maturano fala, contribui conosco com inúmeros conceitos. Um deles, especialmente, é aquele que ajuda a refazer as relações interpessoais a partir de uma outra lógica. Ele utiliza o conceito do amor. O amor que ele concebe como a qualidade que se dá nas relações interpessoais interpessoais a partir da aceitação da legitimidade do outro na convivência. Ora, um ambiente como uma escola, mas qualquer ambiente social que não for fundamentado, como ele diz, no amor, não é um ambiente social. Porque só o amor contribui para criar o ambiente social. Isso quebra com uma determinada visão, porque ele trabalha isto, uma visão que predominou na modernidade, que concebe a evolução do homem a partir da competição do homem com o homem. E ele diz que não, nós evoluímos como seres humanos e só foi possível esta evolução porque nós soubemos cooperar com o outro, solidarizar-nos com os outros e criarmos juntos o ambiente da convivência. O amor é a emoção fundamental que constitui um fenômeno social. E uma escola e qualquer ambiente social que não estiver fundamentada no amor, que como diz ele, é aquela emoção que constitui o outro na sua legitimidade e aceita o outro na sua legitimidade, qualquer âmbito social que não esteja embasado, fundamentado nesta compreensão nega o fenômeno social. Então, este projeto esses aportes teóricos, eles ajudaram a dar uma outra dinâmica na escola contribuindo para que a escola se constituísse num âmbito de convivência realmente democrática, onde as diferenças não fossem problemas, mas fossem essa diversidade, a riqueza da escola. eu sou pesquisador também desse processo, construí todo um trabalho de pesquisa que resultou numa tese de doutorado a que chamei a magia da criação, as éticas que constituem a escola pública. E nesse processo de pesquisa procurei apontar as mudanças a vidas na escola a partir desse investimento, dessa transformação que passa pela cabeça das pessoas e que desenvolve na convivência, valoriza na convivência os valores que muitas vezes são esquecidos e deixados de lado. Ora, o que faz com que uma escola se abra dia após dia, né, congregando tanta gente com tantos problemas? É porque a escola se constitui naquilo que um autor que eu também considero muito importante, que é um sociólogo francês, Michel Maffesoli, fala como ética estética, há um prazer do estar juntos que constitui espaço das éticas que perpassam as relações. O acolhimento, o calor humano, a amizade, a cooperação, a solidariedade provém de emoções que favorecem o estar juntos e dão prazer ao estar juntos. E criam um ambiente saudável do estar juntos. Se isso é verdadeiro, e eu acredito que é assim, porque eu percebi isto na minha pesquisa, é preciso que aqueles que têm a responsabilidade pela condução da educação pensem nisso também e favoreçam com que as escolas sejam essa oficina que possibilite que a convivência seja saudável e que ela desenvolva os valores éticos necessários a essa saudabilidade da convivência. Portanto, não se trata apenas de ver o lado da capacitação técnica na educação. Trata-se de ver o lado humano e a educação, como diz Humberto Maturana, em primeiro lugar, precisa olhar para a formação humana, para que as pessoas desenvolvam as suas potencialidades baseadas em emoções como o amor e outras que favorecem com que essa convivência seja saudável. O amor, diz Maturana, que favorece a convivência e é fundamental para a convivência social, ela amplia a inteligência. Para nessa ampliação compreender a incorporação do outro na sua diferença, na sua legitimidade e favorece o diálogo que supera a intolerância muito presente na sociedade. O que é a intolerância? É a negação do outro. Não ver o outro na sua diferença, na sua diversidade, mas não como um inimigo, né? Mas como um alter ego que pode ser incorporado ao meu conviver. E se isso acontecer, está se realizando o fenômeno social do amor, que o amor proporciona. O ódio é o oposto, né? O ódio é o oposto, porque o ódio nega o outro. O ódio demoniza o outro, destrói o outro. qual é o papel que nós educadores e a educação em geral tem que favorecer, né? É este, é fazer com que o amor seja otimizado, né? Ele perpasse as relações, ele possibilita essa ampliação da inteligência para a compreensão de que todos nós, independente da cor, da religião, independente de quem formos, de onde estivermos, fazemos parte, somos parte da única teia, né? Fazemos parte desta teia e deste único planeta que temos para habitar juntos. Como diz Edgar Morin, ou aprendemos a conviver juntos ou juntos sucumbimos. Penso que ainda é tempo de darmos uma outra direção, né? A este rumo que tem sido implantado há mais tempo. Uma direção que nos faça compreender que somos irmãos, irmãs neste planeta e juntos possamos, né? Superar os problemas e convivermos juntos desta forma. A educação tem um papel fundamental porque ela ajuda a mudar a cabeça e a compreender desta forma a convivência e o nosso estar aqui no mundo. nós viemos há séculos a mercê de um conceito de globalização que valoriza o econômico financeiro. quando eu fui convidado a vir à Itália por Nara que é uma professora daqui e que conheceu o nosso projeto e que achou importante trazê-lo para cá eu logo disse eu vou porque nós precisamos criar uma globalização que seja uma globalização da solidariedade e da cooperação. estou surpreendido ao chegar à Itália pela primeira vez e encontrar aqui tanta gente tantos organismos tantos movimentos que penso estão indo também nesta mesma direção. Acho que precisamos sim criar uma rede de solidariedade que nos fortaleça e que nos impulsione cada vez mais nesta direção. A verdadeira globalização é a globalização da cooperação e da solidariedade.